Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. A gente vai bater um papo, só que antes de qualquer coisa, eu quero que você se inscreva aqui no canal e ative o sininho para ficar sempre por dentro de todas as novidades por aqui. Bom, esse vídeo está intitulado Como Destruir a Música que Ganhou o Oscar. Vocês vão ver o vídeo, vão entender o porquê disso. E logo depois, eu quero que vocês assistam o vídeo até o final, depois eu vou fazer umas perguntas que eu queria que vocês interagissem comigo escrevendo aqui mesmo no post do canal. Beleza? Então vamos lá, vamos de vídeo? Espero que vocês curtam. Vamos lá! Tell me something, girl Are you happy in this more than more? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling Any the good times I find myself Longing for change Any the bad times I fear myself Tell me something else you're searching for? Tell me something, boy Are you trying to fill that void? Tell me something, boy Are you trying to fill that void? Oh, I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. In all the bad times I fear myself. I'm on the deep end and watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash from the surface where they came for us. We fall from the shallow now. In the shallow, in the shallow, in the shallow. In the shallow, we fall from the shallow. Oh, I'm on the deep end and watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash from the surface where they came for us. We fall from the shallow. In the shallow, in the shallow, in the shallow. In the shallow, we fall from the shallow. In the shallow, in the shallow, we fall from the shallow. In the shallow, we fall from the shallow, in the shallow, in the shallow. So, look. The big deal is this. A Mariana, she's not a cantor. A Mariana, who wrote the clip with me, she's a great advocate. She's very clever. She's not a guy. She's a great person. She's a great actor. And what happened? All the layers that were fined out. I'm going to define the video. And, in the internet. The software we're today. The software we're designed to find the voice of the to infant. O que é uma doideira, né? Se a gente parar pra pensar que a gente tá falando de uma arte onde a pessoa precisa saber cantar e precisa saber tocar. Então até que ponto você acha que você, que tá aí do outro lado, tá consumindo verdade? Porque eu sou da época, a banda Catedral, eu, a gente é da época da fita de rolo, a gente gravava na fita. E tinha que saber cantar, tinha que saber tocar, porque não tinha como editar. É, hoje em dia você grava um compasso, dois e sai dando Ctrl C, Ctrl V, quem é ligado em computador sabe que isso é só copiar e colar, né? E a voz, você, como a Mariana cantou aqui, tudo fora do tom e eu afinei algumas partes. Então assim, você pode fazer essa maquiagem toda e o público final, você que tá aí, que ouve, que curte música, Será que você está consumindo a verdade? Será que você está consumindo, será que seus artistas são realmente reais? Ou você não se importa muito com isso? Você não se importa com essa qualidade na arte da música? Porque é tudo arte. A gente tem técnicas pra gente executar, seja na pintura, seja na música. E aí eu queria saber de vocês, o que vocês acham? Vocês estão consumindo verdade ou vocês estão consumindo mentira? Isso não faz a menor importância? Ou vocês procuram conhecer os artistas que vocês curtem, que vocês ouvem, que vocês vão baixar lá nos streams? E realmente eles são bons músicos? As músicas são boas? São cantores realmente bons? Sabem colocar a voz? Cantam ao vivo? Da mesma maneira que tá lá no CD, às vezes até melhor ou não. Ao vivo é no playback? Ou é fazendo mímica? Porque tem muito artista até lá de fora que já veio aqui no Brasil fazendo mímica? O que vocês acham disso? Eu quero saber a opinião de vocês. Isso é importante ou não? Gostaria de saber. Escreve aí e deixa seu comentário. Falou? Um grande abraço, galera. Espero que vocês tenham curtido a brincadeira. A Ariana é uma excelente advogada e não é cantora. Ela topou fazer isso comigo porque ela é gaiata igual a mim. Então a gente fez a brincadeira. Mas a questão é séria sobre o que você está consumindo. Será que você está consumindo música de verdade ou música produzida por magos? Afinando nos melodines e autotunes da vida aí. Só afinando todo mundo. Então eu gostaria de saber a opinião de vocês. Beleza? Um grande abraço, galera. E fiquem com Deus.